Rosero Lobato promete Cecilio Falesov em Rihunrua em Ossana Befoba em Agência do Serviço e a Nação Polânia. E a audiência pública entre a Presidente e a Autoridade da Região Administrativa Especialo Ecusian Beno, Rosero Lobato, o deputado Cira e o Parlamento Nacional, deputada Verônica Fernandes, o se bancada a Fretlin, o seu clarificação para Rosero Lobato, ligado ao jovem rihunrua, nebihatinang rihunrua, kada em Maida Hatama Ossana, atus rua Barozeru Lobato, Nia Agencia, o de Belba Serviço e a Nação Polandia. Maibeto agora, jovem sirane se daubba servisio. O preocupação, né? Rosero Lobato promete se coordena Rony Amaluk, empresário Nainrua, atuselufali, trabalhador Sérnia Ossana. Tanto saída, mas que jovem sirnei aconsegue vai a Polônia. Tanto vai a Polônia, e momento não se trata para empresas que se assinam contrato, não que a jovem sirna vai a Polônia, se tem que assinam contrato ao jovem, e dizem que para Belhétan visto de trabalho. E a também Polônia é membro da União Europeia. A Turhétan visto de trabalho, não é, mas que Susser, Susser tam-seida. Também é a Polônia, e a Ministério de Negócios Estrangeiros, e os funcionários de Balo, altos funcionários, a Lábel Temer, Sérnia Naranene, que sirá-lo corrupção. O senhor Ricardo e eu, o senhor João Bosco, para dar a lista total. Ossan, é uma neve entrega no Ossan, é uma neve simona Ossan, para a área, ossan, e da Macau, se falta, para depois belacê-lo a jovem sirnei. O senhor Ricardo e eu, o senhor João Bosco Guterres, o que a agência ida honraram Ilimano LDA, e o recrutamento do jovem Timorão Rihonrua, e o serviço da Sao Polônia. O recrutamento é o requisito, cada uma ida tem que atama osan, o montante dolar atos rua, onde completa o documento Sira, onde o jovem Sira consegue obedecer o critério referente. Mas bem realidade, o senhor João Bosco, promessa a irakne, a essa realidade, mas que o jovem Sira entregou na Ossan, na agência Ilimano LDA. Antes de semana, o jovem Sira realizou na conferência imprensa, onde exige a companhia Ilimano, nomeadamente, o atual presidente de Réu, Rosário Lobato, no Ricardo Neu, a devolve-se a ser neosan. Luciano Ambral, Marito da Costa, Xemén.